O nome dele é moleque doido, estourado, mais um ió, sucesso Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas conclusões E citar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo O que será daqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro, o sentimento mais Desce e apaga, o tempo vai passando O vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro, o cigarro apaga O sentimento nasce Desce e apaga, o tempo vai passando O vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Show Sucesso Pra valer Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo